Gente, o vídeo que eu prometi pra vocês, ele tá sendo colocado no ponto, tá? É claro que vocês sabem que o nosso programa é ao vivo, ele precisa passar por todo um processo de edição, a gente se preocupa muito com todos os envolvidos ali na imagem, a gente tá se certificando que não vai vazar ninguém além aí do que é necessário, porque o vídeo que a gente vai mostrar pra vocês é justamente do momento em que a advogada de 25 anos na festa de Itabaiana leva um murro no rosto, que faz com que ela infelizmente precisasse ser internada no hospital. A informação que chega agora é que graças a Deus ela recebeu alta, ela passou por uma cirurgia pra reconstituir o nariz e ela recebeu alta. Nós vamos mostrar pra vocês esse vídeo completo, meu diretor tá me informando aqui que já está quase no ponto, eu vou enquanto isso, ao vivo, com uma outra informação. E agora o vídeo já tá pronto? Eu vou mostrar pra vocês. A gente tentou tornar essa imagem mais clara possível pra vocês, mas infelizmente a qualidade não é tão boa. Mas eu acredito no trabalho da polícia, eu acredito que esse homem vai ser encontrado. Então vamos abrir a tela pra quem tá em casa assistir, meu diretor. Nem quero aparecer aqui, esse é o momento de você que tá em casa assistir. O momento em que covardemente esse homem dá um murro no rosto de uma advogada de 25 anos, apenas pelo fato dela recusar a investida dele. Olha só, a brutalidade. Ele nesse primeiro momento, no primeiro momento em que ele chegou até ela, a gente já tem essa informação confirmada, ele tentou paquerar ela, tentou paquerar a amiga dela, ele recebeu um não na investida e disse pra essa jovem o seguinte, você não vai esquecer de mim. Por 10 minutos ele saiu e quando ele voltou, covardemente, porque olha como ele sai correndo. E aí eu te pergunto, será que se fosse com um homem, ele seria esse valentão todo? Será, minha gente? Será que esse rapazinho aí ouviu um não ao longo da vida dele? Ou é um mimadinho que não aguenta ouvir um não, que precisa agredir uma mulher? Pois a gente não vai te esquecer mesmo, porque a gente quer você atrás das grades. 181, se você sabe quem é este homem. Eu repito, as imagens não são tão claras, é uma imagem que é de longe, mas eu acredito e confio no trabalho da polícia e a gente vai encontrar ele. A gente vai mostrar ele preso. Eu tenho certeza disso. É o que eu quero acreditar. Nós entramos em contato com a delegada Jéssica Garcia, que tem outros detalhes desse caso. A delegacia de atendimento à Grupo Vulnerável de Itabaiana já está à frente do caso que vitimou a advogada Luciana Ferreira na festa dos caminhoneiros Itabaiana, na madrugada da segunda-feira, dia 13 de junho. A advogada foi vítima de um agressor que é revoltado com a situação, pelo que foi apurado até o momento. Em virtude de ela não querer dançar com ele, não ter dado abertura para a aproximação dele, ele vai dar um soco no nariz da advogada. A delegacia já apurou que a advogada quebrou o nariz em três pontos. E estamos atrás das imagens de segurança, das câmaras de segurança, a fim de identificar o mais rápido possível o agressor da advogada. Então, gente, essa informação aí dada pela delegada se confirma. O nariz dela, a gente sabe, o nariz é algo extremamente pequeno na nossa face. Se quebra em três partes, quebra praticamente tudo. Precisou ser reconstituído. Tamanha a gravidade da agressão. Ontem nós conversamos com a advogada Flávia Elane, representando a OAB, a Comissão da Mulher, que falou que está dando todo o amparo para essa família, inclusive fazendo uma verificação sobre os atendimentos aí das delegacias, delegacia da mulher, inclusive lá em Itabaiana, inclusive em todo o estado de Sergipe. E agora, com exclusividade, a família vai dar entrevista, vai conversar com a gente. Eles assistiram o programa de ontem, ouviram o meu comentário aqui, inclusive, em que eu falei que, como mulher, já passei por isso algumas vezes. Disse aqui ontem que eu tenho certeza que você, mulher, se não passou, conhece alguém que já passou? De ser, de tentarem nos desqualificar porque a gente recusou algo. Nos xingam, fazem muxoxoxo, falam que não queria mesmo. homens que não sabem ouvir, não. Homens que foram criados, possivelmente, sem ouvir, não. Mas ninguém melhor para falar sobre esse caso do que a própria família que está em contato com a vítima. Uma mulher de 25 anos, advogada, que, graças a Deus, esteve alta. Ao vivo, eu chamo o repórter Marcos Couto. É uma situação extremamente delicada, Marcos. Acho que o mais importante agora é que a gente precisa saber como está essa jovem nesse momento. Boa noite. Boa noite, Mariana. Exatamente isso. E foi no final da noite de ontem que ela recebeu alta médica, já está em casa, mas requer cuidados porque a questão psicológica ainda é forte. Uma das tias vai conversar conosco agora. Vamos preservar o nome dela, tanto dessa senhora que está aqui à minha frente, como da própria vítima de 25 anos, também, como você já relatou, Mariana. O que nós já podemos adiantar sobre o que ela falou com a família, como é que está o estado dela? Boa noite para a senhora. Boa noite. Tanto ela quanto a família estamos muito abalados, porque ninguém nunca imaginou passar por isso. Foi um ato de muita agressividade e brutalidade que ninguém espera passar. Ela está em recuperação, mas está em choque. Ontem, tendo vários pesadelos, com medo, a gente está com medo, a família está com medo. Ela precisou fazer uma cirurgia de urgência, como já foi divulgado, para reconstruir o nariz, que foi totalmente fraturado. Refez, mas tem os cuidados depois. Ela está com o nariz todo imobilizado, mas tem que ter alguém para cuidar dela à noite, porque ela está com os nariz com tampões, então ela não consegue respirar, tem que respirar pela boca, está com o gestinho, mas não pode tocar. E quando a pessoa dorme, infelizmente, acaba às vezes mexendo, então está tendo sempre o dia todo, tem que ter alguém acompanhando. A gente contratou serviços de técnica para estar também auxiliando a gente nesse cuidado. Ela está com muita dor, mas o cirurgião disse que faz parte do processo, porque o trauma foi grande, refez, foram muitas fraturas, mas, com fé em Deus, ela vai se recuperar. E o que a gente espera agora é que ele seja encontrado, que ele responda e que a justiça seja feita. Tia, a gente estivemos ontem conversando com uma das advogadas, inclusive representante da UAB, nós relatávamos esse episódio lamentável e as pessoas tentavam imaginar a cena. Mas a TV Atalaia, a TV do Sérgio Panos, aqui no Cidade Alerta, nós exibimos algumas imagens, já temos as imagens, inclusive, da hora do fato, e de forma covarde, o homem se aproxima. A família também teve conhecimento, teve acesso a essas imagens. Qual o sentimento de vocês no momento que avistaram aquele homem se aproximando? Que, inclusive, surgiu até dúvidas, ela estava com ele, ela já estava lá com ele, conversando, mas não, pela cena, é totalmente diferente do que algumas pessoas imaginavam. A verdadeira versão é aquela, dita por ela e principalmente pelas imagens. Como é que a família reagiu ao ver toda aquela cena? Um sentimento muito grande de revolta, de dor, de impotência, de saber o quanto estamos vulneráveis, passamos por uma pandemia, esperava que o ser humano estivesse melhor e ela jamais esperou passar por isso, nem a gente. Foi um choque muito grande receber uma ligação às 4h40 da manhã de saber tanto a mãe quanto eu que ela estava com o rosto daquela forma desfigurado, tendo que vir. foi um choque muito grande e ver aquilo foi muita dor, muita revolta, muita dor mesmo. Nas imagens, a gente observa que o homem, ao retornar, não tivemos acesso ainda àquele momento, o primeiro momento da conversa dela, da insistência dele, mas nesse segundo momento, que é o momento da agressão, ele se aproxima e dá uma espécie de murro, só que na lateral, possivelmente com alguma coisa em uma das mãos, porque o impacto foi forte, o estrago foi grande. A família acredita nisso? A polícia chegou a conversar com vocês? Ninguém tem certeza se ele usou ou não alguma coisa, a gente desconfia porque como passou nas imagens, ele chegou, foi um soco de lado e fez muito estrago, a gente desconfia que possa ter algum objeto na mão, alguma coisa. A gente observa nessas imagens que ele se aproxima, aí dá um soco da direita para a esquerda, ou seja, pela lateral, no momento que ela praticamente dá as costas, mas é afigido. Isso já foi no segundo momento, quando ele retornou, né? Da agressão. Isso já foi no segundo momento, porque como... E a TV Atalaia está mostrando nesse exato momento essas imagens. Exatamente, porque como foi que aconteceu? Ela estava lá com a turma de amigos, em sua maioria advogados, esse homem se aproximou, chamou uma amiga que estava junto na turma para dançar, a amiga chegou a dançar, depois disse que não queria mais, depois ele se aproximou da vítima, queria dançar, queria insistir, e ela disse que estava bem, que não queria dançar, que não queria ficar com ninguém, que estava bem. Aí ele começou, eles estavam com aquelas mesinhas que colocam em festa, ele começou a querer pegar bebidas, pragar coisas delas, e ela, não, aqui é só da gente, é só amigos, não sei o que, e pediu para ele sair. Aí ele insistiu, disse que era um cara muito legal, que ela não ia conhecer cara mais legal que ele. Ele chegou a verbalizar com ela. Isso, conversou com o pessoal, isso segundo o relato dela, e do pessoal que estava junto, né? Uma espécie de conquista. É, ele conversou, aí falou com o pessoal também que estava, que ele era muito legal, que ela não ia conhecer ninguém mais legal que ele, e ficou dizendo que era muito legal, e ela dizendo que estava bem, que não queria dançar, que não queria nada, aí pediu para ele se afastar, que ele estava querendo, assim, mas chega perto de todo mundo, todo mundo pediu para se afastar. Nesse momento, ele disse que ela jamais iria esquecer dele. E saiu, ninguém imaginou, nem passou pela cabeça, que ele pudesse fazer algo do tipo, ou que um ser humano pudesse fazer algo do tipo. Quando ele retornou, já foi essa imagem que está sendo divulgada, essas imagens, já retornou, deu soco na hora, os amigos também, que não esperavam, ficavam sem reação, ela desmaiou, a reação foi socorrê-la, que ela precisava de ajuda, ela recebeu os primeiros atendimentos lá no local, e veio para o hospital aqui em Aracaju, que foi encaminhada para o cirurgião, que avaliou a necessidade da cirurgia de urgência, e foi operada de urgência para reconstrução do nariz. A gente volta a tocar nesse mesmo assunto, que é o momento da ação, ação criminosa. A gente observa que nessa imagem, uma imagem forte, no momento que ela dispensa ele mais uma vez, o homem se aproxima de forma traiçoeira, no momento que ela dá as costas para o suspeito, na hora que ela dá as costas, ele se aproxima e a golpeia, ou seja, desfere um soco, uma espécie de soco, na lateral, puxando para trás, ou seja, pegando na lateral do rosto, puxando para frente, possivelmente, com algo na mão, ou ele pratica com algum tipo de artes marciais. Isso é que a polícia, no momento da investigação, localização e prisão, pode nos trazer mais detalhes. Mas, a priori, a grosso modo, a gente observa nessas imagens, que a TV Atala, inclusive, está exibindo para você que acompanha o jornalismo verdade, exatamente essa ação criminosa que ele se aproxima no momento que ela dá as costas. Também vocês fazem essa mesma leitura? Sim, a gente ficou bastante chocado da forma que ele abordou, ninguém nem esperava, da forma que ele chegou, e de uma agressividade sem tamanho, sem justificativa, não existe justificativa nenhuma para um ato desse, não existe nenhum porquê, não tem que se fazer porquê, não tem nenhuma justificativa, a gente espera, a polícia está fazendo o trabalho dela, está olhando todas as câmeras, está olhando as imagens, está se empanhando para localizá-lo, a OAB está dando muito apoio, várias pessoas, a gente está recebendo o apoio de muita gente, todo mundo está se solidarizando, e eu peço, a família pede, quem tiver alguma notícia, ninguém conhece quem é ele, a gente não tem ideia de quem ele seja, quem conhecer, quem souber a identidade, por favor, denuncie, informe, a gente precisa, do apoio da população, da sociedade, para encontrá-lo, e que a justiça seja feita. Tia, a gente consegue observar o seguinte, existia várias pessoas, milhares de pessoas no evento, e que digo de passagem, estava super organizado, muita segurança, segurança particular, a polícia militar, mas esse caso, a gente observa também, a grosso modo, que foi um fato isolado, e traiçoeiro, ao mesmo tempo. ninguém esperava. é difícil, porque as pessoas, que a gente observa nas imagens, mais uma vez, é que eles se aproximam, como se nada estivesse ali acontecendo, mas ele já estava premeditado, a cometer um crime, um crime de agressão, contra a mulher, contra uma cidadã indefesa, de forma traiçoeira, então, independente, que estivesse ali, policiais, seguranças, ou pessoas, fazendo a segurança, dessa jovem, dessa advogada, dessa cidadã, dessa vítima, não teria condições, de evitar, porque ele foi, de forma traiçoeira, e calculista, a grosso modo, a gente analisa agora, então, ele se aproxima, agopeia, e sai correndo, as pessoas estão curtindo, vibrando, os policiais, de segurança, fazendo os trabalhos deles, então, a festa estava organizada, com segurança, mas, foi um fato, que o cidadão aproveitou, de forma traiçoeira, justamente, para praticar o crime, sem puxar a atenção, ou se chamar a atenção de ninguém, é isso? Exatamente, e ninguém, tanto não esperava, como não teve, assim, reação, de ir atrás dele, até porque, no momento, ela desmaiou, a reação maior foi, socorrê-la, ninguém esperava, de forma alguma, ela não esperava, os amigos não esperavam, jamais, que uma coisa dessa fosse, pudesse acontecer, todo mundo ficou em choque, sem acreditar, no que estava acontecendo, sem acreditar, realmente, uma pessoa, que nunca viu na vida, simplesmente, porque, não soube receber ou não, simplesmente, porque não soube ser contrariado, porque, tinha que fazer o que ele queria, ele, teve uma atitude dessa, e a gente espera, né, que ele seja encontrado, e que ele pague pelo crime dele. Agora, as pessoas que, por veitura, estão observando, essas imagens, acompanhando, todo este caso, podem contribuir com a polícia, através do disco de denúncia, que é o 181, ou do 190, e vale ressaltar, que, inclusive, Mariana, a prefeitura municipal, de Itabaiana, colocou à disposição, toda a equipe, que estava na organização, principalmente, a área de segurança, estão incumbidas, estão empenhadas, em se somar também, com a polícia, e a família, pede essa ajuda, que todos se somem também, para tentar localizar, e a polícia prender o indivíduo. Com certeza, com fé em Deus, vamos conseguir, todo mundo está empenhado, as autoridades estão empenhadas, e a gente vai obter êxito, nessa localização. Em termos do tratamento de saúde, ela saiu, no final, no final da noite, e agora? Ela tem que ficar de repouso, ela está com tampão, vai ficar acompanhamento, está com o gesso, vai fazer uma reavaliação, reavaliação com 15 dias, sobre a necessidade, está com muita dor, tem muita dor, porque, não só o nariz, mas tanto a boca, a face, os dentes, como teve a pancada, teve muito sangramento, infiltra em toda a região, do rosto, e tem muita dor. E também está em choque, a gente está em choque, a gente está conseguindo, fazer alguma coisa, digerir agora, a mãe também, arrasada, todo mundo arrasado, e com medo, com medo do que pode acontecer, mas, espero só que vai ser solucionado o caso. Obrigado. Mariana. Marcos, eu quero falar algumas coisinhas ainda, rapidamente, quando uma mulher é agredida, sabe, existem muitas tentativas de desqualificar aquela denúncia. Então, eu ouvi coisas do tipo, ah, eles já se conheciam, viu, parece que era ex-namorado. Eu ouvi também, que, a partir de um áudio dela, que foi vazado, em que ela disse, que ele estava tentando, 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 e ela dizendo, não, 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 pessoas dizendo, mas por que não disse não, desde o começo? Ela disse não desde o começo, minha gente. E ela não conhecia este homem. A violência contra a mulher, acontece isso. Tentam desqualificar, até quando a gente tem evidência, até quando a gente tem um vídeo, claro, mostrando o que aconteceu. Tentam desqualificar, mesmo quando tomamos coragem, para denunciar. E eu estou dizendo isso, para você que está assistindo agora, porque eu mesma falei, com a tia, desta vítima, que está conversando agora, com o Marcos Couto, e ela me disse, viu, meu diretor, o tempo todo, o seguinte, Mariana, estou com medo de falar. Mariana, não sei, se a gente deve falar ou não. Sabe por quê? Porque o crime, mesmo quando ele é provado, ainda assim, a vítima, e as pessoas que estão próximas, continuam com medo. Porque sabemos, que vivemos, numa sociedade, que tende, a procurar, motivos, para justificar, o injustificável. Então, baseado nisso, Marcos, eu queria que você falasse com ela, de onde vem esse medo, que ela está relatando, eu senti. Eu sei, possivelmente ela sabe, mas eu queria que todo mundo, que está assistindo, também soubesse. De onde vem o medo, de uma mulher, mesmo quando é vítima, denunciar, denunciar a polícia, e denunciar a imprensa? O que ela responda? O medo de várias coisas, medo de diversões, medo da exposição, medo da pessoa que agrediu, porque, de que possa fazer algo, com a vítima, com a família, vários medos, porque foi uma coisa, uma agressividade, assim, sem tamanho, que a gente jamais esperava, e a gente fica com medo, do que vem pela frente, mas vamos lutar, né? O medo não vai impedir, que a gente lute, que a gente corra atrás, que ele seja punido, pelo crime dele, né? Ele vai ser localizado, preso, e aí a família tem medo, que alguém ligado a ele, ou o próprio, Exatamente, que tente fazer alguma coisa, com a família, a mãe está assustada, a família toda, a gente ficou em choque, fica muito assustado, mesmo sendo vítima. Exatamente, mesmo sendo vítima, porque é uma pessoa, de uma agressividade dessa, a gente imagina, que possa ser capaz, de fazer outras coisas, então, a gente fica, supondo, que pode acontecer, daqui para frente, e fica com medo, realmente. Mariana, para finalizarmos, como você bem tocou, nesse assunto, circulou até, essa informação, já se conheciam, possivelmente, o tal do fake news, entrando no ar, ou, alguém, implantando isso, para tentar amenizar, a situação, deste agressor, deste homem, que está sendo procurado, pela polícia, a família também acredita nisso? É, eu não sei de onde saiu, essa informação, porque, nem ela, nem assim, ninguém da turma, afirma que não conhecem, ele, todo mundo afirma, que nunca viu, não conhecem, tanto é que está com dificuldade de localizá-la, porque ninguém sabe, realmente, quem é. Obrigado pela entrevista, Mariana, eu volto com você. Obrigada, Marcos, preciso agradecer você também, pela sensibilidade, a ela, também, por tomar coragem, para nos relatar, o que aconteceu, de fato. Muito obrigada, de verdade. E agora, para você que está aqui comigo, desde o começo, eu sempre falo sobre os casos que acontecem, muitas vezes, me abalam tanto, que eu, às vezes, nem consigo controlar a emoção, porque essa situação, por exemplo, como eu disse ontem, já passei diversas vezes, mas eu preciso dizer, não estamos mais sozinhas, nós acordamos, tomar consciência, minha amiga, é algo, que é muito doloroso, ao mesmo tempo, que tomar consciência, da situação, em que a gente vive, pode ser libertador, mas o processo, é doído. A gente perceber, que quando criança, fomos ensinadas, fomos moldadas, para aceitarmos, determinadas coisas, para falarmos baixo, para sentarmos, quietinhas, não nos encorajam, a ter brincadeiras, mais aventureiras, não nos encorajam, a procurar um trabalho, dizem para a gente, que precisamos ter, um bom casamento, normalizam, normalizam, muitas coisas, e a gente, vai, à medida que o tempo, vai passando, incorporando mesmo, só que, quando a gente, chega na fase adulta, que a gente, tem dimensão, que isso, é uma opressão, que a gente, não merece, esse lugar, de subalternidade, de opressão, a gente, para si, e agora, o que é que, nós vamos fazer, vamos, nos afastar, de todos os amigos, que agem assim, vamos, causar constrangimento, em todo o almoço, de família, o que é que, a gente pode fazer, minha amiga, e meu amigo, porque eu preciso, dos homens também, como os aliados, todos nós, precisamos, a gente vai fazendo, a micropolítica, vai falando, aos poucos, o quanto que, isso dói na gente, quando uma situação, dessa acontece, conversa com seus familiares, eu também, já passei por isso, isso é horrível, isso é doloroso, abre o diálogo, para o seu filho, para a sua filha, trata, a sua menina, da mesma forma, que o seu menino, em vez de separar, brinquedos, separar cores, o que é, para subir na árvore, é o menino, a menina não, tem que ficar, na brincadeira de cozinha, não, vamos tratar, os nossos, da mesma forma, vamos ensinar, para as nossas meninas, que elas devem sim, e podem sim, conseguir um bom emprego, em vez de só um bom casamento, a gente pode trabalhar, a gente pode casar, a gente pode ter filho, a gente pode dizer, não, os meninos, da mesma forma, eles podem dizer não, e devem aprender, a ouvir, não, também, se não, minha gente, vamos criar, um monte de homem, com emoções reprimidas, sem saber, ouvir, sequer uma negativa, ao longo da vida, se não, no meio de uma festa, ele dá um murro, no rosto de uma mulher, e desfigura o nariz, e sai correndo, achando que vai sair impune, eu preciso dizer, para todos os agressores, nós acordamos, e não vamos, mais dormir, agora vocês precisam, estar atentos, porque nós, acordamos.